Então você é o cara das ervas, o engraçadão, o nosso alpatino da nova geração, né? Me diz um negócio. Eu não digo nada, quem diz é você. Há quanto tempo o senhor não toma banho? Falendo? Mas o que que, tipo assim, teve... Demora muito, demora muito, eu não tenho paciência. Me falta paciência pra não te dar um socão na cara. Você tem algum motivo pra fazer mal a alguém? Mal a alguém? Não. O cara, eu fiz catequese, tudo certinho. Cris me fiz duas vezes até. Fez com bom? Não fiz, também. Fala um pouquinho pra mim da sua rotina. Fale assim, eu acordei cedo, tipo assim, era 11, 15 da madrugada, mais ou menos. Doutor, é... Suspeitos de te matar de rir. A culpa é do Cabral. Nova temporada. Estreia segunda, dia 11 de setembro. Primeiro no Paramount Plus e às nove da noite no Comedy Central. Tchau. Tchau.